Olha, a polícia investiga a morte de um aposentado em Três Pontas. O caso aconteceu na casa da vítima. Familiares disseram que ele tinha dinheiro guardado no local. Olha, se você... é difícil a gente ter dinheiro, mas se você tiver dinheiro, guarda no banco, não adianta deixar dinheiro dentro de casa, porque se alguém fica sabendo, e se você tiver, ninguém pode saber ainda, porque pode ter acontecido ter matado ele por causa do cascalho. Põe no ar. Sebastião Galvão, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Vila Marilena, em Três Pontas. Ele era aposentado da prefeitura. A polícia militar foi acionada por familiares, depois que viram o homem caído no chão do quarto dele. Ele tinha um pequeno ferimento no rosto. O imóvel estava bagunçado, e uma maleta que ficava guardada foi achada rasgada. De acordo com a família, uma das suspeitas é que ele possa ter passado mal e caído. Havia marcas de sangue apenas no local onde ele estava. A família informou que o homem tinha problemas cardíacos e havia passado recentemente por uma cirurgia. Sebastião era muito conhecido na cidade e não tinha rixa com ninguém, segundo a família. Mas eles contaram que o idoso guardava cerca de 50 mil reais na maleta que estava rasgada. O caso é investigado. Pela experiência que eu tenho nesse tipo de programa, o negócio que ele passou mal e caiu, já pode tirar. Ah, Ademir, como é que você fala isso? Lógico, a maleta não ia rasgar. Hein? E cadê o dinheiro? Então, a... Então...